A gente vê aí pessoas trabalhando, dando duro para conseguir um dinheiro e fazendo entregas. Só que o rapaz que foi preso estava usando aquela mochila que entrega comida para o crime. E foi através de um patrulhamento de rotina, o tirocino policial, que foi possível desmantelar essa situação. Por quê? Ali no setor Boa Vista 2, em Senador Canedo, os policiais da Rotam estavam passando, viu um suspeito, achou por bem averiguar a situação, mas aparentemente estava fazendo entrega de comida. Só que não, lá dentro tinha um bocadinho de cada coisa errada, viu? Tinha até munição de revólver 38 na mão, ou seja, estava preparado para o crime. E lá na casa dele também a coisa não estava boa para eles não. Para a gente entender mais essa história, lá está o tenente Bruno Alves, da Rotam, para falar com a gente. Boa tarde, obrigado por falar conosco. Então, assim, foi o tirocino policial, o suspeitou da pessoa e a cadeia foi desmantelada. Exatamente. Boa tarde, Holóares. Boa tarde a todos que nos assistem. Na data de ontem, enquanto a equipe realizava o patrulhamento pelo bairro Boa Vista 2, em Senador Canedo, foi avistado esse casal em frente a um imóvel. Casal este que apresentou um certo nervosismo ao perceber a presença da equipe policial. Foi realizada a abordagem e dentro do bolso desse indivíduo foram encontradas quatro munições de calibre 38. O que chama a atenção é que ele utilizava a mochila de aplicativo de entrega para tentar esconder o tráfico que ele fazia. Porque dentro dessa mochila foram encontradas substâncias entorpecentes, tais como cocaína, maconha e crack e até comprimido de LSD. E na casa deles, o que tinha de ilegal lá? Após conversa com a equipe, ele informou que dentro do imóvel, em seu guarda-roupa, ele possui uma arma de fogo que ele utilizava para se defender de possíveis desafetos que moravam ali na região. No total, qual foi o balanço da polícia? Os dois foram conduzidos para a delegacia. Vale lembrar que os dois possuem antecedentes criminais. O homem, o indivíduo criminoso, ele possuía antecedentes criminais pelo crime de tráfico e de furto. E ela já possuía antecedentes criminais pelo crime de tráfico. A droga tinha essa? Qual foi a quantidade de maconha, de droga? Consegue lembrar pra gente? Foram aproximadamente 2,5 kg de maconha, cerca de 200 comprimidos de LSD, que é uma droga alucinógena, que geralmente é utilizada em festas. Um quilo e meio de crack e um quilo de cocaína. É, Lóris, se essa droga não fosse dele mesmo, vai ter que pagar pra esse criminoso, independente dele estar preso ou não, porque o crime cobra caro. E é importante também identificar essa pessoa usando essa mochila, porque a gente sabe que a grande maioria desses entregadores são pessoas do bem, de família, pais e mães de família, trabalhando aí de moto, de bicicleta, pra poder dar o sustento da família, né? E agora esse aí foi identificado e foi preso, tá fora de linha.